Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com um clown! Mano, faz tempo que eu não trago esse killer aqui no canal, hein, véi. Porque ele é um dos killers que eu menos jogo, mas ultimamente eu tenho jogado muito com ele, de verdade. Ele tem sido o killer que eu tenho gostado muito mais de jogar nas minhas lives lá, de verdade. Tenho gostado muito mesmo, véi. Enfim, esse killerzinho aqui é aquele killerzinho chato pra cacete que tá com aquela garrafinha lá, que explode uma fumaça rosa lá, e os caras ficam lerdos e sem poder ver nada, porque a tela fica toda embaçada. Então ele é um killer anti-looping, basicamente. Um killer bem chato de se enfrentar, de verdade, mano. Enfim. Eu tô aqui com essa build, que é a build dizendo que eu tenho gostado muito de usar com ele, tá bom? Não é a padrão não, mas agora virou a padrão. Eu tenho usado essa build sempre, eu não tenho perdido nenhuma partida com ele. Tem sido bem forte. E ela consiste no... Toda vez que engancho um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos, e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancho. No total de 100%, então eu consigo o dobro de loot points, e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com save the best for last, que a cada hit que eu dou, eu consigo 1 token. No total de 8 tokens, e a cada token que eu vou ganhando, eu consigo recarregar mais rápido depois que eu dou um hit em alguém. Então é bem interessante, mas caso eu bata na obsessão, eu perco 2 tokens, entendeu? Então eu tenho que ignorar a obsessão, e sempre ignorar a obsessão, pra poder conseguir as moedinhas, e conseguir dar vários hitsão lá. E comba muito com o poder dele, porque eu consigo deixar o cara lerdo, e recarregar mais rápido do hit, e me ajuda demais, consegue ter chases bem mais rápidos com ele. Aqui eu vou com o pop com o seu uso, que depois que engancha um survival, eu tenho 1 minuto pra chutar qualquer gerador, e quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. Esse perk é uma delicinha usar, é o próprio perk do Clown, e funciona super bem, é um dos melhores do jogo, velho. E aqui eu vou com o Enduring, porque qualquer stun de palha que eu tenha, ele é reduzido em 50%, então é bem agoniante tomar stun, então eu adoro usar sprays em qualquer killer, velho. Aqui eu vou com o Redhead's Pinkfinger, que mano, esse é um dos melhores do jogo, de verdade. Tá ligado a garrafinha que eu falei pra você no início do vídeo? Toda vez que eu acerto em cheio no survival essa garrafinha, durante o efeito dela, eu consigo derrubar o survival em um hit só, o cara fica exposto. Então, mano, é incrível, óbvio, que tu tem que acertar, e logo depois já consegue dar um hit nele. Mas, mano, se tu conseguir fazer isso, é difícil, é difícil acertar em cheio no cara, mas dá, dá pra acertar de primeira. Então, se tu conseguir fazer isso, tu acaba com a partida rapidinho, velho. E aqui eu vou com o Tick Cork Stopper, que é um addon que eu tenho gostado muito de usar com ele, que eu consigo recarregar mais rápido as minhas garrafinhas, tá bom? Porque eu tenho 4 garrafas por padrão, e são poucas, né? Então, acaba gastando e usando o dedinho lá, eu gasto muita garrafa, então recarregar ela bem mais rápida é bem importante nessas ocasiões. Então, esse é um dos melhores addons pra ele também. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, caímos no pântano, no mapa da reggae, velho. Vamos ver, vamos ver como é que a gente vai sair aqui. Clown nesse mapa é meio complicado, eu acho que... Raras as vezes que eu caí nesse mapa com ele, mano. Até porque eu não joguei tanto com o clown assim, né? Olha aqui, eu sei que tem gente aqui porque os corvos tudo voaram, né? Então, tem alguém por perto. Vai, Donô, vai, Donô. Vamos ver, velho. Não tem ninguém ali, então. Vamos ver se tem gente pra cá, mas ali também não tem. Aqui, pra cá, beleza. Beleza, very nice, very nice. Foi o seguinte, ó. Taca ali, e beleza. Não sei se você acertou ela ou não. Agora acertou ela. Cai aí, querida. Só borra. Vamos ver se vai ter rede kit. Vamos carregar aqui rapidinho. Ô, Megzinha. Ô, Megzinha. Como é que você tá, Megzinha? Gastou a cheque, foi? Gastou a cheque, Megzinha. Achei que ela poderia pular a janela, mas não pulou, não. Fige que eu vou pegar e mato ela. Ok, não tá aqui, não. Ih, tá sim, ó. Me ferrei, mas ela errou. Ela errou, velho. Ninguém acerta pra tirar de save. Impressionante. Ninguém acerta, mano. Cadê? Olha, e depois quando o cara erra, ele quer ficar seguindo o killer, tá ligado? Ele fica com peso na consciência e fica seguindo o killer. Caralho, eu tô fã aqui. Tá fã? Como é que ela conseguiu, velho? Bugou, lagou o bagulho. É. Lagou o bagulho, mano. Não era pra ter conseguido, mas ok, né? Quem sou eu pra julgar, né? Quem sou eu pra julgar, né, mano? Se o jogo quis assim, né? Acho que esse negócio de ser bem dedicado aí, que tá me ferrado, velho. Quem merece? O que você tá fazendo, querido? Errou, hein? Tá, ok. Agora vamos pegar. Eu acho que não vamos salvar, não. Você vê que tem duas pessoas com lanterna? Que era ela que tava com a lanterna, né? Que errou o timing. Ninguém acerta a save time. Impressionante, né, velho? O bagulho mal faz acertar. Engraçado, velho. Ok, vai. Vamos enganchá-la aqui. Beleza, uma. Beleza, uma. O cara tá lá em cima, tá lá de se rilando. Acho que eu nunca usei esse addon aqui de carregar mais rápido, ó. A garrafa é bem bom, velho. Tipo, é bem rapidinho, tá ligado? Gostei muito desse addon, velho. Sério, eu gostei demais desse addon. De verdade, velho. Combando com esse aqui, então eu tô ouvindo ele. Beleza, velho. Vamos prender ele aqui. Aqui nada certa GG, amiguinho. Caiu já. Já caiu, filho. Não tem nem como. Já caiu, não tem nem como, velho. Ih, tamo com pop. Não pode esquecer disso, hein. Não pode esquecer que a gente tá com pop, mano. Alright. Vamos vir por aqui mesmo, que aqui é mais fácil, velho. Ok. Beleza, engancha ele aqui. Agora acabou que a gente nem gastou o pop. Mas depois nós gastamos, vai. Gastamos naquele gerador lá. Olha como é que recarrega rápido, mano. Cara, que delícia. Será que tem um amarelo e um marrom? Eu nunca reparei nisso se tinha, velho. Acho que eu vou dar um chute nesse aqui. Não vou dar um chute naquele lá, não, velho. Vou dar um chute nesse aqui mesmo. Depois a gente pode tentar pegar alguém aqui bem rapidinho. E já engancha o cara. É, esse aqui tá um pouco mais avançado, mas ok. It's life, it's life. Agora vamos voltar aqui. Taca na cheque inteira, não tem nem como escapar da garrafinha. Bom, ninguém entrou na cheque então, pela lógica, né? Será que tem alguém aqui que também não? Cara, os caras sumiram mesmo. Ah tá, achei, achei, ok, 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 achei, achei, achei. Aqui não tem mais garrafa. Não tem mais garrafa não, não tem mais pallet. Ok, vamos vir aqui. Beleza. Eu acertamos ela, GG. Boa, amiguinha. Vamos dar aquela recarregadinha aqui então já, beleza. Alright. Agora engancha ela ali perto, porque eu sei que tem um gancho ali por perto. E a gente já vai dar um pop nesse gerador, mano. Só bora, só bora, velho. Ah, tem um basement aqui, né? A gente pode botar ela lá no basement também, pode ser. Pô, tá lá no basement, eu não quero nem saber, velho. Só bora, mano. Só bora. Bota ela aqui e já sobe pra dar um pop naquele gen, velho. Vamos ver. Mano, esse addon aqui é muito forte, de verdade, velho. Esse addon aqui é sensacional, mano. Beleza. Agora vamos vir nessa mina que eu vi aqui, ó. Cadê ela? Tô ouvindo ela, acho. Não, foi impressão minha. É, vamos tentar voltar lá então, porque se estiverem salvando ela agora, o cara já tá morto, velho. Já tá morto. Tô com um addon muito forte pra isso, tá ligado? Deixa eu ver se eu vejo alguém aqui no caminho também, não. Ah, acabaram aquele girador ali. Ah, pode crer. É, bem que eu senti que tinha gente ali mesmo, porque eu vi o... Vamos aí. Foi certinho nele, mas não dá tempo, não. Beleza. Ei, errei. Ah, ele é obsessão. Não posso ir nele de jeito nenhum, velho. Tem que vazar. Não posso ir na obsessão. Nem ferrando, meu irmão. Recarrega aqui bem rapidinho já, beleza. Olha, mano. Nunca vi ninguém usando esse addon, velho. Não sabia que era tão... Eita, pô, dei uns barrão no mouse. Não sabia que era tão rápido assim, não, velho. Tava doido. Agora vamos voltar pra girador. Então vamos voltar, porque a gente não é boboca, né? Ó, tá geral aqui. Que delícia. Beleza, taca ali. Taca aqui agora nela. Tenta... É porque é muito difícil. É muito difícil acertar, de verdade, velho. Acertamos? Não, não acertamos. Que bosta, velho. Não acredito, mano. Mas não é, velho, também. A gente tá com save the best. O clown deixa o cara lerdo pra caralho. E quase não mudou nada, na verdade, isso aí. All right. Pega ele, beleza. Bom, como eu tô com a cara naquele girador de novo, a gente vai enganchar ela ali por perto e ia dar outro pop, velho. Ia dar outro pop, velho. Porque a nossa tá bolada, mano. Ó o Dwightzinho aqui. Ele tem sprint burst que eu sei. Ué? Ah, tá, eu salvar a mina lá. Eu falei, ué, como assim não vamos salvar o cara? All right. Cadê? Será que era essa mina que tava no gancho? Vamos dar um pop aqui, whatever, velho. O Dwight deve ter usado o sprint burst, por isso que eu não vi mais nada. Por isso que ele vazou tremendo. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Não tô ouvindo ninguém, velho. Salvando agora. Nope. Não, eu vi o corvo voando aqui, então tem gente aqui. Eu sei que tá todo mundo em volta, tá ligado? Por isso que eu não vou vazar tão rápido assim, ó. Sabia. Certinho nele. GG, amiguinho. Beleza. Ver se vão salvar agora. Opa. Beleza, Maggiezinha. Ah, mas não vai dar tempo, não. É, não vai dar, não. Haha. Que isso, querida? Maggie vai tá aqui? Nope. Tá ali mesmo. Vamos pegar agora. Só que eu acho que tem duas com a lanterna, né? Nossa, eu vou muito acabar isso aqui, velho. Não sei qual que eu juto. Se eu juto isso aqui da frente ou se eu juto ali de trás. É, aquele ali tá bem mais avançado. Eu vou chutar daquele ali mesmo, velho. Na moralzinha, será que eles vão conseguir acabar? Não vão nada, né? Ah, não vai não, vai não. Tá certo, ok. Vamos recarregar e nós chuto aqui. Ela provavelmente já vai salvar aquele cara ali. Eles vão vir pra cá agora. Eu não posso ir no Bill, mas eu vi que a Maggie tava aqui também. Então vamos nela. Ok. Só que o Bill a gente pode tentar dar uma garrafadinha nele e um hit só, né? Então a gente só perde dois stacks. Vamos tentar, peraí. É, foi bem nele. Só que ele tinha uma pallet, é. Complicated, complicated, mano. Ok, aqui não tem aranha, ela não tá safe. Ele correu pra aqui e pra cima, beleza. E travamos aqui. Puta merda. É, não vale a pena ir nele não. Vamos voltar ali no gancho mesmo. Tá ali no gancho porque eu sei que a Maggie já tava indo pra lá já. Porque eu vi que ela pegou esse caminho. Taca a garrafinha nela, como que não que ela certinho. Só que ela já tá machucada então, whatever, né? Aqui tem pallet? Não tem pallet aqui, querida. Tu não vai me dar 3-6, desculpa, velho. Desculpa aí te decepcionar, mas tu não vai me dar 3-6. O seu sprint brush aí. Hehe. Não entendi o que ele fez, velho. Era o Boro, não faz sentido. Ai, cara, ninguém merece. Cadê a mina agora? Tá aqui, ó. Pegar ela antes de ela ir pra pallet. Não vamos conseguir salvar ela a tempo, não. Beleza, vai. Será que eles vão acabar aquele gerador de lá? Deixa eu ver. Esse aqui tá avançado, mas nem tanto. Ela quitou. Puta merda, agora acabou com o meu pop, hein, velho. Acabou com o meu pop, querido. Não acredito que ela fez isso, mano. Ok, vamos ver nesse Bill aqui mesmo, vai. Beleza, Billzinho. Foi só umazinha mesmo. Aquela minha é que já morreu, por isso que ela quitou, pra ela não me dar o pop. É o maior cuzona, né? Oi, caladinha. É você que eu quero mesmo. Não queria nem o Dwight, nem o Bill. Eu queria você. Haha. Ok. Vamos ver pra ela. Vai correr pra cá? Bom, aqui nós tenta... Ah, não. Achei que ela ia correr reto, você pode crer. Não voa no bagulho, caralho. Nossa, não acertou ela. Nem ferrando que não acertou, velho. Ok, vamos ver. Ela vai ficar por aqui. Como que não quer nada, vamos quebrar aqui, então. Tomara que ela me segue. Que eu sigo o pastor dela. Iep. Iep. Corredorzão. Acertei ela certinho. Boa. Só bora, queridinha. Só bora, queridinha. Noto day. Com o meu cão, noto day, né, velho. Só bora, velho. Agora vamos enganchar ela aqui. E vamos ver... Onde é que esses caras estão no barbecue? Tá. Nossa, tinha a impressão que eu vi alguém aqui, mano. Não tinha ninguém aqui, tá doido? Vamos recarregar aqui, porque a gente recarrega bem rapidinho. E vamos naquele gem, porque tá quase acabando, velho. Nossa, mas tá muito avançado, velho. Se acabar na minha frente, a gente vai cair, querido. É, ele conseguiu acabar. Mas não muda nada, porque faltam dois geradores ainda. Tá safe, velho. Agora o outro vai ter que ir lá, então não vai conseguir fazer gerador. Esse doite aqui, eu acho que ele já morre. Não tenho certeza, mas acho que ele já morre, velho. É, o cara já tá indo lá salvar ela. Beleza. Nem usei a garrafinha ali, porque eu queria tentar ver se ele não terminava o gerador, né. Provavelmente ele ia dar um pop lá, ia ser perfeito. Mas não tem problema não, vai. Agora a gente vai aqui no Bill. Vamos aqui no Bill. Bill. No Bill. Onde é que ele caiu? Ah, ele correu pra lá. Que bosta, velho. Pegar mó distância agora. Pro menos acertar uma garrafinha certinho, mané. Pra ele ficar meio lerda e a gente conseguir chegar um pouco mais perto. Ah, pera. Ele desceu. Aqui ele tá muito morto, sério. Eu nunca vi alguém tão morto na minha vida. O que você tá fazendo, mano? Pronto, e aí? Vai fazer o que agora? Ninguém merece, velho. Por que que ele veio pra cá, mano? What the fuck? Ainda saiu o Takana Palette, velho. A lenda mesmo, velho. A lenda, velho. Beleza, velho. Vamos gastar ele aqui. Acho que ele foi uma vez... É, ele não foi nem uma vez pro gancho, ok. Agora você vai, queridinho. Tá aquela recardinha... Ih, a Mega tá ali, tá se rilando. Mas eu tô com o meu dedinho duro, né. Meu dedinho duro, nome do Adon. Fazer o que, né? Se é o nome do Adon, dedinho duro. É porque o modo dele relacionado a dedo? Esse cara não tem uma tela por dedo, vocês já viram? Cadê? Ela tá aqui, ó. Ok. Ah, nem se rilou, velho. Como assim, eu vou acertar nela o bagulho. Alright. Ela provavelmente tem DS. Se ela tiver DS, tem mais jogo. Se ela não tiver GG essa aqui, vamos ver. O pé já deve ter acabado também a DS, que ela já foi só... Ah, já acabou. Mesmo se ela tivesse, ela não conseguiria usar agora. Então é GG, meus amiguinhos. Porque ela tá acabando com partidas. Que delícia, hein, mano? Mas então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, meu amiguinho. Acabando no Lely's Memorial. Que bosta. Vamos ver como é que a gente se sai nesse mapinha aqui. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos ver se a gente acerta o gerador já de primeira. Vamos ver. Aqui. Ninguém aqui. Vamos ver aqui. Ninguém aqui também. É, erramos o gerador. Erramos o gerador, hein. Ah, mas beleza. Beleza, beleza. Já havia alguém aqui já, então vamos compensar. Agora vamos vir pra cá porque ela vai pisar... Vai... Não, ela pulou de volta, né? Provavelmente ela pulou de volta. Não. É, a fumaça foi meio errada, na verdade. Aqui, ela vai pular aquela janela? Vai. Já estamos direto nela, mas não sei. É, não vai dar não, ok. Eita, pemba. É, não deu. Droga, velho. Esse mapa aqui vai ser foda porque é tipo a Serra do Billy, tá ligado? Se tiver muita janela, tu tá ferrado, velho. E aqui, se eu acertar o bagulho, o cara pode achar uma janela e GG, tá ligado? Isso que é complicado. Isso que é complicado. Porque tem muita janela nesse mapa, então vai ser meio difícil isso aqui, velho. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar, velho. O que é esse jogo sem uma dificuldade, né, mano? Que a facilidade vai jogar um... Pera. Não acertou nela, é isso? What the fuck? Como você não acertou nela, velho? Não faz nenhum sentido não ter acertado. Vamos voltar aqui porque os caras vão acabar aqui. Eu não quero que acabe. O cara ficou aqui? Ah, ficou aqui. Meu Deus. Acertar nela. Equipei. Pronto, deu certo. Ela pulou desesperadamente. Que coisa engraçada, velho. A mina voltou pra cá como quem não quer nada, velho. A mina acha o quê, velho? A mina tá achando o quê, mano? Meio, amigo. Você realmente ficou aqui, Claudete? Aí você tá de sacanagem. Ih, querida. Deu bosta, hein? Deu bosta pra você, hein? Vamos pegar ela, vai. Pera que não tem um ganchinho aqui no meio, velho. Ia ser perfeito se tivesse um ganchinho aqui. Se eu nem um ganchinho aqui por perto. Tipo, pertinho, tá ligado? Que bosta, mano. Tomara que eles não consigam terminar aquele girador. Vamos enganchar e voltar lá pra dar um pop, velho. Vamos ver. Ok. Rilar ela. Não conseguiram rilar ela por enquanto. Agora sim. Vamos conseguir dar um pop aqui, beleza? All right, all right, all right. Cadê a mina agora, velho? Cadê aquela mina, mano? Caralho, mano. Eu perdi ela, velho. What the fuck? A mina sumiu na moralzinha, velho. GG, velho. Menor de onde ela tá. Vamos botar no gancho aqui, então, velho. Vamos ver. Pera. Ah, não. Eu tô ouvindo aquela dente que tá gemendo na minha frente. Ah, ok. Olha o Adam, paradão. O Adam tava paradão, mano. Que isso? Olha esse Adam, velho. Como é que ele vai, mano? Do nada chamo ele, velho. Meu amigo. Meu amigo. Ok, vai. Vamos botar ele no basement, então, né? Pena que era posta da obsessão, velho. Eu não achei aquela fang de jeito nenhum, mano. Não achei aquela fang de jeito nenhum, velho. Ok. Vamos recarregar aqui, então, bem rapidinho. Nossa senhora. Esse Adam grita, hein, filha. Ok. Ninguém voltou pro giradão? Ok. Vamos tomar um pop. Mas acho que não tem ninguém giradão nenhum, velho. Ok, ó. Vamos lá na... Na Janezinha, vai. Ok. Ah, aqui não tem saída. Que bosta, velho. Que bosta, mano. Não tinha saída ali, mas ok, vai. Vamos voltar no basement aqui, então. Vamos no... Vamos no cara que salvou a fang de mim. Mas tá todo mundo machucado, né? Nem adianta tacar garrafa, então. Tudo bom, querida? Onde é que ela tá indo, mano? Tá meio doido. Ela vai tacar essa palha de como quem não quer nada? Ah, tá. Cheque. Vamos ver se a gente consegue chegar nela. Ela consegue. Beleza. Era ela que tá lá no gancho? Não, não era. Era o Adam que tá lá no gancho. Ok, 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 ok. Você carrega aqui. Já vamos botar ela no ganchinho, então. Vamos lá, velho. Bora lá, mano. Acho que eu vou botar ela lá no basement mesmo, velho. Tô com preguiça, mas acho que eu vou botar ela lá mesmo, velho. Eu tô com preguiça de não botar ela lá agora, tá ligado? O cara, ninguém merece, né, velho. Ela ficou mó tempão no chão, ela tá no bleed out ele já, velho. Mó tempão. Beleza, velho. Ok, o cara tá lá se rilando. Será que tocaram aqui de novo? Tocaram, então a gente vai voltar mais ainda agora esse girador. Quase voltando ele 100%. Quase, agora tá em 5% só. Já vai voltar tudo, se ninguém tocar ali, né, velho. Beleza, eles tão aqui, ó. Podia ter estado aquele lá, né. Podia ter estado esse aqui, mas ok. Eu não vou esperar que eu venha por aqui, porque eu tava daquele lado, né. Mas eles já vazaram mesmo. Se tivesse alguém aqui, ia ser dele. Ah, perfeito. Perfeito, Janizinha. Perfeito, Janizinha. Meu Deus do céu. Que delícia. Que delícia, meu irmão. Ok, vai. Vamos botar ela aqui. Vamos ver se a gente vê alguém no barbecue lá direto. Ah, vamos voltar aqui a giradoria e dar um chutinho lá. Eu acho que eles não vão estar lá no meio, não. Isso aqui tá bem avançado. A gente já dá um pop aqui. Volta 25% instantaneamente. Beleza, que delícia. É muito prazeroso usar o pop. Vamos dar uma recarrega aí aqui, então. Por que não, né. Recarrega bem rápido. Acho que eu vi alguém aqui, mano. Quanto mais garrafa, melhor, né, velho. Porque é meio difícil cortar as garrafas. É meio complicado, mano. Bora ver, bora ver. Ninguém ali. Ah, tem gente aqui sim. O corvo. Ah, já viu o sangue. Tá andando idinho como quem não quer nada. Não tá nem machucado. Então não vou nem precisar usar... Não tá nem... Tá machucado ainda. Então não vou nem precisar usar a garrafinha, tá ligado? Pra acertar ela, no caso. Ih, tinha outra palha aqui, cara, hein. Achei que era aquele lugar que a gente já tinha gasto. Mas nem era. Ok. Pera, o que ela tá fazendo, velho? Essa fengue é muito louca, mano. Essa fengue é muito louca, velho. Juro. Eu sou fã dessa fengue, mano. Beleza, querida. Caiu no baitão. Gastei a garrafa toa ali, né, velho? Acabou que nem precisou, porque ela caiu no bait. Mas ok. Será que essa fengue já morre? Eu lembro que eu já pego ela mais duas vezes já, velho. Não, não morre não. Ah, é porque eu deixei ela no chão uma vez, né? Faz sentido, faz sentido. Eu peguei ela duas vezes, mas deixei ela uma vez no chão. Então não deu. Vamos correr naqueles vezes lá, então. Vamos ver se eles vão conseguir terminar, mano. Vamos ver. Corre, 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 corre. Não, não vou conseguir terminar. Ok, beleza. Essa clarechinha aqui. Ah! Meu Deus, como é que isso não me stunou? Como isso não me stunou, eu não sei, velho. Juro. Tudo bom, querida? Eu acertamos ela, beleza. Cai aí. Agora vamos dar um pop nesse gen aqui mesmo. Quitou. Quitou, ficou putinha. Ficou putinha, quitou, foi. Não aguentou a pressão do cão, não, né? Não aguentou a pressão do dedinho duro. Não tem como, né, velho? Não aguentou, mano. Não aguentou. Vamos botar ela no gancho, né, velho? Já deve estar só, né? Já salvaram ali, ok. Beleza. Agora vamos ver se eles vão ficar ali se rilando embaixo do gancho. Tá bom, tá todo mundo aqui, ó. Vamos lá na gen então, deixar os caras ali em paz. Até porque um é uma obsessão. Um é uma obsessão e o outro já tava no gancho, então, né? Vamos na genezinha aqui. Beleza, caiu. Very nice. Vamos pegar ela aqui então. Tem um ganchinho logo aqui. Vamos ver. Agora vamos ver se a gente vai ver alguém aí no barbecue, mano. There we go. Eu acho que aquela colete vai morrer no gancho. Então o kit não fez tanta diferença, na verdade. Ela quitou só e tirou meu pop, né, velho? Só isso que ela fez. Foi ferrar com meu popzinho. Tá agindo meu pop, velho. Ok, voltamos o gerador inteirinho. Que delícia. Que delícia. Vamos subir aqui então porque o cara tá aqui em cima. Por mais que ele seja obsessão, a gente vai nele mesmo, velho. Tô nem aí. Cadê? Ele desceu. Ele pulou aqui ou ele desceu por aqui? Ele desceu por aqui. Tô ouvindo o corvo. Ele tá correndo ainda. Só vai lá lá. De qualquer forma, vai ser só um hit porque eu vou dar um... Beleza, querido. Direto e reto. Direto e reto. Só bora, velho. A Jenny ficou me olhando. Ela tinha lanterna? Não lembro se ela tinha lanterna, velho. Eu quero segurar esse cara aqui também. A Fang já morre. A Jenny também. Todo mundo já morre no gancho agora. Qualquer um que eu for, o cara tá morto, velho. E os caras nem tão se rilando mais porque eu tô com bagulho, né? Mas não tem só essa função. Não tem só essa função. Os caras ficam lerdos também, né, velho? Vamos dar um pop aqui, ó. E agora? Cinco geradores, mano. É só ir nessa fã aqui e GG, velho. Não tem o que ela possa fazer, mano. Vai quitar também? Vai quitar, queridinha. Vai. Fala pra mim que você vai quitar. Vai. Claro que ela vai quitar, né, velho? Rage kit. Não tem como, velho. Todo mundo quita pra esse addon, mano. Não dá, mano. Ok. Agora vamos naquele Adam. Ah, mas o foda é que ele é obsessão, né? Ah, moreover. Será que eles vão estar... Tá, eu tô vendo a Jenny. Ah, então vamos na... Ah, o Adam tá aqui também. Ah, o 1 vai ter que pular, velho. Aê, querido. Beleza. Agora vamos lá na Jenny pra acabar logo essa pemba, né? Pra acabar logo essa pemba de uma vez. Só bora, velho. Quitou também, foi? Quitou. Quitou. Que delícia. Agora que ela não acha add. Eu vou ficar muito triste se laxar, velho. Vou ficar muito triste se laxar. Vem cá, querida. Volta aqui. Volta aqui, querida. Não vai achar add nenhuma, não. Sai fora. Sai fora. Volta a janelinha, obrigado. Haha, nota o dei. Vai, quita. 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 Aqui, ó. Não vai quitar? Droga. Fazer os quatro quitar ia ser lindo, velho. Ia ser lindo, velho. Ai, caralho. Mais GG, então, meus amigos. Fazendo os caras quitarem com o clown. Not today, baby, tomorrow. Adorei esse Adam, velho. Eu vou usar ele pra sempre agora, sério. Olha como é que recarrega rápido. Que delícia, mano. É, a resta tava aqui, ó. Tava ali, ó. Algum lugar tava. Eu ouvi a resta, tá bom? Então é isso, gente. Tá aí. Duas partidinhas com o clown. Espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Trouxe um dos ador mais forte do jogo. Muito legal, de verdade. Me dê nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes o clown pro canal. Porque ele é um aquele que eu tô gostando agora de jogar. Tá bem legal de jogar, tá bem divertido. E vou trazer ele mais vezes, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.